Curioso, mas há conceitos que são novos para nós, e há outros que nós vivemos tropeçando há muitos séculos. Há quase 30 séculos, aqui e acolá, os homens têm esbarrado num conceito muito importante, o infinito. E se eu perguntar a você o que é infinito? Você talvez pense assim, bem, se eu fosse o Vinícius de Moraes, responderia com o final do meu poema, meu do Vinícius, qual é? Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Ora, se vai durar, vai terminar, se vai terminar é finito, que história é essa? Vamos substituir, Vinícius poderia dizer assim, seja profundo, seja extremamente denso, esta é uma ideia do infinito. Ele estaria dando a ideia de profundidade, diferentemente do infinito dos matemáticos, que às vezes é o muito grande, um, dois, três, quatro, etc. É o muito grande. E a parte, e as frações, e a medida, e o muito pequeno? Ambos. O infinito muito grande e o infinito muito pequeno pode ser contado. E a medida que eu vou contando, eu gasto tempo. Olha aí um novo conceito, o tempo. Mas o que é o infinito muito grande e o que é o infinito muito pequeno? É aquele algo mais que o homem descobre, quando na física descobre o tempo. Quando na arte descobre o profundamente belo. O que é o tempo? Talvez a primeira pessoa perguntar o que é o tempo é esse do Santo Agostinho, aqui no acidente, que colocou uma questão que é vigente até hoje, que é presente. E ele se colocou essa questão. O que é o tempo? O tempo é aquilo que todos nós sabemos o que é, até perguntarmos o que ele é. No momento que nós perguntamos, que nós indagamos, nós já não sabemos mais. O tempo acaba o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a mãe e a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza, o tempo, o mesmo tempo, de se chora. Bom, isso é Camões. E eu acho que essas lições do tempo são coisas que podem ser investigadas pela filosofia, pela teologia, pela matemática, mas também pela arte, pela poesia. Acredito eu que cada artista, cada poeta, cada músico, cada artista, vamos dizer assim, tem uma concepção do tempo. Talvez não seja ele que tenha a concepção do tempo, mas o momento histórico que ele constrói a sua obra, ele vive, entende e tenta compreender o tempo de um modo preciso. O tempo é uma dimensão fundamental de nossa existência. Esta obra, da artista Lúcia Koch, é um belo registro do fluir do tempo. Ao contemplá-lo, podemos verificar que o conceito matemático de simetria pode ser aplicado à passagem do tempo de duas maneiras. Todos os relógios mantêm o mesmo ritmo, onde cada intervalo é exatamente igual ao seguinte, cada hora, cada minuto, cada segundo. Esta é uma das simetrias do tempo. A outra simetria se apresenta como a flecha do tempo. É que o tempo sempre flui, do passado ao futuro, sucessivamente. Exatamente porque temos uma boa noção das simetrias do tempo. Sabemos que é impossível desquebrar um copo, por exemplo. Mas há também uma quebra de simetria no tempo. Ele anda apenas em um único sentido. Uma flor sempre cresce. Assim como é impossível desrasgar um papel. Ou um adulto voltar a ser criança. Nesse sentido, o tempo é assimétrico. Mas nem sempre esse conhecimento matemático está de acordo com as nossas sensações. O tempo psicológico nem sempre está de acordo com o tempo real. É diferente esse tempo aqui de fora e o tempo no museu? Ele te remonta alguma coisa, te leva a algum lugar? Eu acho que a sensação é de que lá você se reporta, você se abstrai da realidade daqui de fora e lá então você fica mais lento porque você tenta reviver todas aquelas coisas que passaram. Você vem acompanhando devagar o passar dos anos, das décadas. Então parece que o tempo lá está mais comprido, mas está passando mais devagar. Você parece que passou três horas lá, quatro horas, porque você viveu tudo aquilo. No entanto, o tempo passou igual lá e cá. Para mim, o tempo lá é mais dourais, sabe? Acho que são tantas as informações. De repente, a gente, frente a uma obra assim, a gente vê dez anos passando, dez ou séculos. Existe uma clássica divisão das artes em artes do espaço e artes do tempo. Nas artes do tempo, para o espectador apreciar a obra, ele deve ver, ler ou ouvir por um determinado período de tempo. Uma música, por exemplo, realiza-se no tempo. As artes do espaço são a arquitetura, a pintura e a escultura. Elas não estão inseridas na categoria de artes do tempo, mas, de diferentes maneiras, o tempo se infiltra nelas. Uma pintura pode ser observada por dez segundos ou uma hora, mas isso não faz parte da obra, mas, sim, da relação que o espectador estabelece com ela. Em 1401, na cidade italiana de Florença, berço do Renascimento, foi organizado um concurso para os artistas locais. O objetivo era escolher a placa de bronze que iria ornamentar a porta do batistério da cidade. O que poderia ser apenas mais um entre tantos concursos de artesãos, se transformou num marco da história da arte. O tema era uma passagem do Antigo Testamento, o sacrifício de Isaac. Uma cena com ação para ninguém colocar defeito. No entanto, a maioria das placas apresentava apenas as imagens dos personagens, não a tensão do conjunto da cena. As finalistas foram justamente as que incluíram a ação. Esta, de Ghiberti, mostra o gesto de Abraão mais como uma ameaça do que uma ação. O anjo está distante. O bode na montanha. A roupa de Isaac, no chão. Falta o elemento que liga as ações temporais. Sugira movimento. Observe a diferença na placa vencedora, de Brunelleschi. A atenção é dirigida para o centro da placa, onde ocorre a ação. Os gestos de Abraão e do anjo são uma coisa só. O anjo bloqueia a mão de Abraão e, ao mesmo tempo, empurra o bode na direção do altar, para que ele seja sacrificado no lugar do menino. O artista italiano, Giotto, foi um dos introdutores do tempo na pintura do Ocidente. Suas representações não são apenas simbólicas, mas se dão como se estivessem sendo representadas em um palco. Vamos observar uma mesma cena pintada por Giotto e por um artista anônimo da mesma época. O tema é o velório em torno do corpo de Cristo, com a Virgem abraçando-o pela última vez. Na obra do pintor anônimo, não há a menor intenção do artista em representar o episódio como de fato pôde ter acontecido. As figuras estão exprimidas em um espaço disponível. Seus tamanhos não respeitam a verossimilhança. Giotto vai além da descrição da cena. Tudo agora parece estar se passando em um espaço físico real. Recebemos claramente a distância entre as figuras, o espaço que existe entre elas. A representação de Giotto traz para o espectador a agonia da cena cheia de dor e sofrimento. O quadro não é estático, parado. Tudo aqui dá a ideia de movimento. Ele representa um momento, uma cena que acontece no espaço e no tempo. O talkro não é estático, parado. a perspectiva foi um dos recursos utilizados por Giotto para introduzir o tempo e o movimento em suas representações. Ao construir espaços tridimensionais em uma superfície plana, o artista italiano reproduz não mais uma paisagem imutável, mas um ponto de vista, o registro do que está acontecendo em um determinado momento. Daí em diante, a perspectiva se aprimorou e foi adotada por inúmeros pintores. Utilizando-se de elementos da geometria, a perspectiva torna possível representar tempo e espaço na superfície da tela ao compor as principais linhas do quadro, convergindo para o ponto de fuga, um ponto imaginário que estaria situado no infinito. Mas seria possível situar um ponto qualquer no infinito? O que é, afinal, o infinito? Pois é, será que é possível desenhar um ponto no infinito? É uma bela pergunta. Se isto fosse um escritório de arquitetura e eu estivesse desenhando uma planta, aqui seria uma rua. Ah, paralelas, não é? Elas nunca se encontram. Mas para o poeta, para o matemático, elas se encontram no infinito. Eu posso dar uma visão relativa do infinito. Na arte, isso aconteceu com a perspectiva. Eu quero desenhar uma rua e eu não as faço paralelas. Elas vão, 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 num ponto que pode estar na figura, mas provavelmente além da figura, elas se encontram. É o ponto de fuga. Pronto, está lá o ponto que você queria, o infinito. O infinito, além de belo, além de suscitar ideias matemáticas e ideias poéticas, tem mexido com a cabeça das pessoas. Afinal de contas, além deste infinito geométrico, nós falávamos no início de outro infinito, o infinito dos números. Imagine o seguinte, eu desenho aqui um segmento que vem de A até B. Mas quantos pontos ele tem? Ah, o ponto é A dimensional, tem infinitos pontos. Bom, isto acontece também no segmento CD. E eu pergunto, qual é o infinito maior? O de CD ou de AB? Quase todos nós somos levados a de A ou de AB, porque o CD cabe aqui duas, três vezes. Não. Se eu fixar aqui um barbante e correr aqui, cada um dos infinitos pontos de CD tem um único correspondente em AB. Que gozado! Quando se trata de infinito, o todo parece não ser maior que as partes. Esta ideia foi ótima para um grande matemático chamado Kantor. São ideias surpreendentes. Favoreceram muito a matemática. Aguçaram muitas obras de arte. A perspectiva é uma delas. A relatividade na física é outra ideia que mexe com o infinito, relativiza. O tempo foi importante na física do Einstein. O tempo foi importante na arte de Giotto. O tempo, a arte, o infinito, tem muito a ver com a arte, com matemática e, enfim, com o nosso modo de viver. Buscando uma sintonia com a nova realidade, o movimento futurista propõe introduzir na arte o ritmo e a dinâmica industrial através de uma poética do dinamismo, da sensação dinâmica vinda da percepção de um novo tempo, criado pelas conquistas técnicas e científicas, como a lâmpada elétrica, a velocidade dos trens e automóveis. Os futuristas foram os primeiros a se utilizar do tempo como material de arte e seus trabalhos estão na origem das instalações e performances surgidas na década de 1960 e que integram de forma definitiva as artes do espaço e do tempo. Aqui no Brasil, Abraão Palatini realizou os aparelhos cinecromáticos a partir do final da década de 40. Como eu tinha uma experiência de tecnologia, eu, de repente, me vi cercado de motores, de articulações, eu estava projetando, eu queria acionar alguma coisa no espaço que tivesse uma razão de ser e não representasse alguma outra coisa. Eu queria fazer alguma coisa que representasse ele mesmo, porque o quadro é estático. Qualquer alusão a movimento ou a tempo é ilusório. Um cavalo parado está com a pata assim, um cavalo correndo é assim, mas não ocorre, isso não ocorre. O tempo e o espaço não funcionam no quadro. É ilusão. Mas, naquilo que eu estava fazendo, havia o tempo, porque a sequência da projeção levava tempo. E o movimento era real. Havia o movimento. Derivado da ação do motor. A relação entre luz, tempo e movimento constitui o tripé em que se apoia a arte tecnológica, como podemos ver nos trabalhos do artista Júlio Leparque. Esse instante agora que vocês estão gravando, esse instante nunca mais vai se repetir. O tempo que eu desloco a minha mão, esse tempo aqui, ele é... Não dá para eu repetir nunca mais. Ele acontece uma vez só. Mas, na hora que eu desloco a minha mão, vai lá. Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto